Só pra você ter ideia, o nome da rádio era Jovem Hits Jovem Hits Uma parada nossa mesmo Só tocava música jovem lá Só dance, underground Não era só hip hop Era música jovem Rock e tal, essas coisas Aí a gente ligava ela A partir das 4 horas da tarde Que a gente já sabia que a galera Que gostava de pegar as rádios pra levar embora 4 horas parava de trabalhar A gente ligava, eu juro pra vocês Faz assim, eu ligava O celular tocava Eu juro pra vocês Eu ligava, o sinal sempre toca a música Quando o sinal entrava O celular já tocava pedindo música Era cabuloso Aí teve um tempo que eu fazia sozinho Que eu ficava lá, anotando Pedido, tocando e tal, falando Aí não dava, tinha dia Que eu chamava o Luke, Luke por favor Tem como você anotar os pedidos aqui pra mim e tal Aí ele começou Aí começou a falar também Aí o Duke, o dia Falou, bora, me dá o programa Eu falei, dou Aí ele queria fazer o programa De rap também, é claro A área dele Só que diferente do meu Porque o meu tocava Coisas de boa mesmo Tocando, mixando e tal E o Duke não Ele falou assim Vou fazer o peso pesado Como é que é esse peso pesado? Véi, era o programa Mais comédia que tinha Peso pesado Véi, era engraçado Tipo, quando eu pegava Uma música remix Não esqueça mais nunca Foi da oitavo anjo Que a gente pegou Eu tinha ela remix Eu deixei com eles, né Aí tocando Aí, ah, ah, acharam Que eu estava Ah, 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 ah Na hora que quem entrou de verdade Acharam Que eu estava Da hora do que ele cortou Não, o resto você já conhece Vou cortar aqui É final Você já conhece Então vamos pra outra Ele não tava pensando no ouvinte Não, o cara Pô, meu irmão E tinha A parte Que eu achava engraçado É que tinha um amigo nosso lá Que ele ia visitar nós Só que ele Tinha vergonha Não falava nada na rádio Só ficava lá Só olhando, né Aí a gente apelidou ele de Manso Manso Aí eu tô aqui Chegava assim com o microfone É, não sei o que Tô com meu amigo Manso aqui Fala aí, Manso Aí colocava o microfone Na boca do cara Aí o bicho Aí, ah, ah Ah, 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 ah Fala aí Mesma coisa É, nunca falou, cara Fora que Que tinha A pior música da semana É, cara Caraca, essa é doida Eu não tinha coragem não Eu não tinha coragem não É porque ele pegava os amadores Os amadores da época lá e tal Caramba, velho Ele não pegava os da Quebrada Ele pegava de longe Que eu recebia Pode crer Muito disco, né, velho Eu recebi muito CD Nessa época Uns pior da semana Aí tinha uns que não dá Não dá nem pra tocar Esse quadro assim Deve ser sucesso, velho Cara, era massa, velho É muito bom, velho Pra curtir, assim Sei lá, velho Aí a gente parou Porque ela tava dando Muita interferência Nas antenas das televisões Lá perto, cara É mesmo Pegava em planaltina toda Pegava até o Palmoins e Batatas Aqui em Sobradinho? É É mesmo, velho Putz Limpinha Limpinha Caramba, velho Era massa E aí a antena Nem era tão alta assim, velho Caramba, é muito louco, né, velho É muito demais Isso é doido Bagulho das rádios comunitárias, né, mano Comunitárias não, né Pirata É, rádio pirata Aqui em Brasília Aqui foi pirata Comunitária seria aquela rádio Que a comunidade tinha direito De fazer as coisas Mas as piratas não cobravam por tudo As piratas era só Bora, bora As comunitárias Fala aí que meu cachorro sumiu Apoio cultural É, pôio 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 cultural